Lyle Waters, presidente da Ford no Brasil, anunciou seus planos para o mercado brasileiro em 2021. E disse que virá o Bronco, um SUV produzido pela Ford nos Estados Unidos e que ficou muitos anos fora do mercado, foi relançado com um sucesso que nem a Ford imaginava. Virá também uma versão especial da picape Ranger, produzida na Argentina, fabricada num país vizinho, o Uruguai, a linha Transit de comerciais. E finalmente, uma versão especial de um dos esportivos mais famosos do mundo, o Mustang Match One. Talvez por coincidência, o que virá para o Brasil em 2021 é uma síntese dos planos da própria Ford para o futuro. Ela vai se concentrar em SUVs, picapes, comerciais e na linha Mustang. Exatamente o que Mr. Waters anunciou para o Brasil.